As imagens deste circuito mostram o rapaz sendo seguido desde a entrada da rua. Pouco tempo depois, ele é rendido pelo ladrão e está armado com uma faca peixeira. O homem pega o celular e a carteira da vítima, fugindo logo em seguida. O fato ocorreu na rua Amaro Duarte, em Afogados, Zona Oeste do Recife. Os moradores estão indignados com a quantidade de assaltos cometidos na área, situação que piorou há alguns meses, de acordo com este empresário. Constantemente a gente tem assalto, inclusive roubo de carro, assalto a faca, com armas, com tudo. A população aqui antigamente ficava na rua, hoje em dia não fica mais. Acabou a paciência da gente. Seu Antônio mora há mais de 40 anos no local. Ele afirma que hábitos simples, como conversar na calçada com vizinhos, não são mais praticados. Tudo por conta da violência. Oito e meia, nove horas, está tudo, vai embora. Todo mundo com medo? Todo mundo com medo. Ainda de acordo com os moradores, este acesso aqui à estação de metrô Ipiranga também seria um local perigoso. E estaria servindo para o consumo de drogas, para a prática de assaltos e, além disso, servindo também como rota de fuga para o outro lado da estação. Quem precisa usar o metrô não esconde o medo. Ele sabe, ali, vai, tchuuu, lá para cima, não tem lado. Às vezes a pessoa vem lá, a metrô vem descendo, grita, carro de assalto. Eu já fui vítima nessa esquina mesmo, deixei meu carro aqui. Quando voltei, o carro tinha levado um bocado de coisas, acessórios, como pneus, suporte. Em relação à polícia, o apelo dos moradores é que o local tenha reforço nas rondas que são realizadas. Tem mais segurança. A polícia não tem isso. Tem uma polícia no vidal ali, de lá, vai embora, passa aqui direto, nem para cá, olha. Tem que reforçar o policiamento. Tem que reforçar. A polícia, infelizmente, está esquecendo do bairro.